Eu sou a Dianá, pelas Goiás, trabalho por parte de harmonização facial tem em torno de um ano e meio, já tinha feito alguns cursos presenciais e me senti insegura em várias regiões do rosto. A partir do curso do Diogo, eu comecei a ter mais tranquilidade, mais segurança para atender meus pacientes de uma forma melhor. O divisor de águas foi o preenchimento labial, a técnica do Diogo eu achei maravilhosa, e no modelação, que ele explica de uma forma muito bacana, que trouxe segurança para mim. Eu aprendi muito sobre qualidade de tecido, isso é uma coisa que eu não encontrava muito nos cursos, e o Diogo bate muito nessa tecla, de que você sempre está ganhando qualidade de tecido, e que mesmo quando você perde a volumização do ácido eletrônico, você ganha qualidade de pele. Isso eu achei muito diferencial, porque eu comecei a explicar para os meus pacientes, e eles ficaram conseguindo ter uma ideia muito melhor do que é o tratamento. Eu super recomendo o curso do Diogo, recomendei já para várias pessoas, vou fazer mais alguns, e é isso aí!